Fala minha gente, beleza pura, esse é Workers and Resources, Soviet Republic, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura, como vocês podem ver, a neve está descongelando, nosso país está entrando na primavera, nós estamos já em fevereiro, 22 de fevereiro, o último episódio foi bem nevado, eu fiz algumas reformas, fiz algumas melhorias e o jogo atualizou também. Eu não mostrei antes porque eu já tinha gravado, eu fiz uma pequena viagem durante o período de Natal e já estava gravada a situação, não deu para mostrar a atualização, mas a verdade é que agora nós temos turismo, turismo, podemos fazer hotéis, podemos fazer atrações na nossa cidade para que a gente traga turistas e nós temos também avião, olha isso. Então a gente começou a fazer a atualização das estações do ano, mais os barcos, jogando já em versão estável, para que a gente não tenha nenhum bug, a verdade é que o jogo atualizou, agora a gente passou para a versão estável da atualização aviões e turismo, é fantástico, né? Bom, eu também coloquei aqui uma saída da Brita, a Brita vai caminhar daqui para cá, a saída da Brita aqui, aqui nós temos um construtor de trilhos, que a gente vai provavelmente construir daqui a pouco, começar a construção, né? E também coloquei a nossa usina de carvão diretamente ligada ao depósito de carvão aqui, ok? Para que a gente fique bem de boa. Esse nosso caminhão está indo fazer o que aqui? Veículo rodoviário Snowplow. Ah, sim, ele está tirando a neve. Bom, acabou o seu serviço, né? Acabou o seu serviço já. Os caminhões de neve estão voltando para a casinha deles, estão tranquilos. Eles vão passar aí o ano todo de boa sem trabalhar. Os carros estão funcionando também, né? Como não estavam anteriormente, eu não sei porquê. Eu acho que demorou um pouquinho para setar. Eu acho que também faltavam moradores com a expansão dos prédios. Melhorou bastante, né? Nós estamos construindo o cinema, certo? O cinema é bem importante. Vamos ver as construções dos nossos escritórios de construção. Eles estão fazendo o escritório de distribuição, né? E o cinema. Ótimo. Fantástico. Aqui e aqui. Perfeito. Aqui, será que a gente começou alguma construção? Parece que sim. Parece que sim. Vamos dar uma olhada no outro escritório de construção para ver como está a situação. Então, o jogo ficou fantástico. Modificou o som. Modificou os pedestres também. Eu vou mostrar já para os senhores. Ele está fazendo o cinema. Ok. So nice. So nice. Pode fazer o escritório de construção também, né? Vamos colocar mais esta obra na conta dele. Já está a 20%. Vamos ativar. A gente precisa... A gente precisa realmente andar um pouquinho rápido. Nas obras, né? Porque nós temos muitas coisas a serem feitas. Muitas. Realmente muitas. Coloquei uma pequena... Um pequeno... Uma estação de monitoramento da poluição, né? Uma pequena estação de monitoramento da poluição. Para que a gente tenha um certo controle. Da poluição no nosso país. Um dos nossos escritos pediu para que a gente fizesse também... A pavimentação dessas pistas aqui. A de chegada até a... A... A nossa madeireira, né? Vamos fazer... O hospital está funcionando. Está trabalhando. Vamos fazer essas conexões aqui. São trechos pequenos. A gente não tem como... Fazer de outra maneira. São trechos relativamente pequenos. Bem pequenos. Por causa dessas divisões da pista, né? Agora aqui temos um trecho pequeno também. Agora são trechos médios. O que a gente vai fazendo também? Até chegar... A nossa... O nosso ponto de ônibus. Ótimo. Ótimo. Já estou feliz com essa nossa expansão. Da brita. Certo? Até esse asfalto aqui também. Até essa brita aqui. A gente pode trazer até esse estacionamento. Para ficar mais... É... Interligada a situação. Será que aqui a gente pode construir? Aqui seria bom fazer também. São trechos pequenos. São trechos baratíssimos. Não tem por que... É... Poupar... Aqui. Pronto. Melhoramos mais um pouquinho... O nosso centro da nossa cidade. E a gente vai melhorando aos poucos. Ok. Estão fazendo cinema. Estão fazendo... O centro de distribuição de logística. Como é que eles estão de veículos? É... Estão até com... Bastante veículos sem fazer nada, né? Vamos dar mais obras para eles. Talvez mais apartamentos? Talvez... A usina elétrica? Não. Talvez a mina? Temos várias possibilidades, né? Eu acho que a mina... Seria muito importante. Acho que aconteceu alguma coisa aqui. Eu não estava olhando. Talvez um incêndio. A mina é muito importante. Não sei como é que eles estão de trabalho, né? Vamos ver. A construção está sem fonte de energia. Foi bom olhar aqui, né? Ele está ligado à energia aqui. Sem fonte de energia. Problemático, hein? Esse está ligado aqui. E esse aqui não está ligado a nada. Tá bom. Então vamos ver isso agora. Energia. Médio. Este. Esse aqui está ligado aqui. Ok? Esse aqui está ligado aqui. Ok. Ah, tá. O que está faltando são esses projetinhos aqui. A gente vai fazer agora. Constrói. Agora a gente vai ter que pegar esses projetinhos aqui específicos. Talvez não. Talvez todos os médios. Tá bom. Todos os médios. Não. Fios de média tensão. Ele não está dando nenhum projeto. Engraçado, né? Isso não é legal. Será que ele não está reconhecendo esses projetos? Nós temos fios de média tensão aqui ou alta? Alta, na verdade. Nós temos vários projetos de alta. É. Se a gente fizer, vai fazer esse aqui também. Eu vou destruir um pouco esse aqui. Vou destruir bastante, na verdade. Eu estava preocupado com isso. Não é só alegria, não. Tem que projetar, galera. Senão, complica. Aqui a gente destrói. Ok? Destrói essa parte aqui para não ficar caro o nosso projeto. A gente sabe que a energia vai sair daqui. Da nossa usina. Acho que aqui está bom. Esse projeto dá para a gente pagar. 12 mil rublos ou 20 mil dólares. Vou de 20 mil dólares. Agora a gente não vai ter mais problemas de energia. Vamos verificar. No apartamento. Está tranquilo. Está tranquilo. Pelo menos energia a gente tem, né? Potência zero. Dois estão sem trabalho. Cinco não podem trabalhar. Três não podem trabalhar por conta do baixo nível educacional. Está com muitos problemas, mas problemas sérios a gente não tem. A escola está funcionando. Isso é importantíssimo. Temos alguns professores. Funcionários. Ok. 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 Será que a gente começa a construção da mina, senhoras e senhores? Será que a gente começa a construção da mina? Eles vão ter que vir para cá e subir até aqui. Seria uma boa possibilidade, né? Vamos dar uma olhada em um outro aspecto que a gente não viu. A gente tem um recurso novo. A bauxita. Estava preocupado se o nosso mapa não teria bauxita, né? Mas nós temos. A gente pode extrair bauxita por aqui. Nós temos alguns lugares para extrair bauxita. Aqui também, né? Aqui também. Alguns lugarzinhos a gente tem para extrair bauxita. Vamos ver se a gente tem algum recurso perto da nossa entrada. O petróleo está mais longe. Nós temos o ferro. Logo aqui. E aqui também a gente tem ferro. O que acontece é que nós não temos muita... Nós não temos muitos trabalhadores aqui. E nós já temos muitas construções. Pode ser que fique pesado. Mas a gente vai ver. Vamos ver. Como é que está de madeira aqui? Ok, está de boa. Perfeição. Perfeição total. Petróleo está um pouquinho longe. Ferro está um pouquinho longe. Vai ser o carvão mesmo. A gente tem que começar a ganhar dinheiro de alguma forma, né? Se os senhores tiverem ideia... Pode ser o turismo também uma maneira de a gente ganhar dinheiro. Pode ser o turismo também. Vamos dar uma olhada? Turismo. Atrações. Indoor pool. Piscina indoor. Tem as estrelas também, né? Da atração. Galeria de arte. Tem as estrelas ali embaixo. Carrossel. A gente podia fazer um carrossel aqui. Requer a temperatura de 7 graus. Nós estamos a 15 e vai ficar tranquilo. Aqui o carrossel rolando. A gente poderia pegar alguns turistas. City hotel. Hotel de montanha. Hotel da cidade. Pequeno hotel. Também é uma boa fazer um pequeno hotel. Pequeno hotel por aqui. Aqui perto do cinema. Pode ser também uma ideia. É uma ideia. Do lado da escola. Perto da estação aqui. Não queria colocar perto das indústrias. Senão os turistas vão ficar perto das indústrias. Vai ficar uma coisinha bem estranha. Aqui está atraente. Está engraçadinho. Aqui de repente pode ser. Pode ser. Pode ser. Tem aquecimento. Concreto. Cascalho. Asfalto. Eu acho que combina. Eu acho que combina. Vamos construir a mina. A mina realmente vai precisar de muito trabalho. Né? Tem muito trabalho para ser feito. A gente poderia começar também a construção dos trens. Né? É. É uma boa. É uma boa. Esse. Esse. Esse e esse. Está mais próximo. Pelo menos do nosso escritório de construção. Né? Eles vão gastar bastante dinheiro para fazer essa instalação. Vai ser uma instalação cara. Eu acho que tinha que começar a mina também. Só que agora a gente transferiu muitas máquinas para essas obras aqui. Não tem problema não. A gente vai começar os trilhos. É caro. Os trilhos vão ser. Vai ser uma obra cara. Mas uma hora a gente tem que começar a fazer. Né? O cinema está subindo. Isso é muito bom. O hotel aqui está pronto. Né? A obra não está pronta. Está pronto só o projeto. Seis. A gente vê os caminhos. Eu vou... Né? Já vou colocar os caminhos. Aqui também nem carece. Perfeito. Perfeito. Né? Bem... Bem tranquilo para eles poderem andar... Andar nessa área, né? Para poder circular bem de boa. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Como é que a gente está de brita? A gente está com bastante. 600 toneladas. Realmente tranquilo. De grana. 2 milhões e 500... Mil rubros. 894 mil dólares, né? A fronteira do dólar está longe, por exemplo. Se a gente for dar uma olhada... Acho que deve ser só aqui. É uma fronteira do dólar. Não temos muitas opções, não. Atravessa o mapa todo. Vem aqui. Para a gente vender. Outra fronteira seria... Aqui. Nós temos outra aqui que seria... Trazer com barco, né? Ainda tem um terreno bem complicado. A gente teria que vir com barco até aqui. Ótimo. Vamos voltar para a nossa cidade. Duas máquinas já aqui. Perfeito. As outras máquinas estão a caminho. Ótimo. A gente poderia começar a construir algumas estradas também aqui para... Para chegar à mina. Não é isso? O caminho da mina... Já poderia ser... Traçado. Essa expansão aqui. É uma expansãozinha grande. Né? Vou botar aqui do lado do escritório de construção. Ele está com muita já. Como é que estão de veículos? Eles estão circulando. Aqui nós temos já alguns veículos estacionados. Né? E aqui também nós temos um estacionamento que serve para a nossa usina de aquecimento. Para o hospital. Para os bombeiros. Só temos um doutor. É pouco, né? É bem pouco. Essa obra aqui já vai ser uma ótima jogada. Depois temos uns trechos pequenos. A gente pode resolver de boa. E já começar a fazer essa obra de subida aqui. Com a nossa própria brita. Isso seria ótimo. A gente não gastaria dinheiro. Antes de fazer a mina, a gente já prepara o terreno. Né? É ótimo. 30 de março. 2 milhões e 510. O dinheiro vai caindo. A gente tem que arrumar uma grana. A gente tem que arrumar uma fonte de ganho. Aqui está o cinema. Pode baixar aqui também. Número máximo de trabalhadores outside. Construction office. 20. Uns 27 na obra. Eu acho que é isso. Mudou tudo, né? Atualizou. Eu acho que é isso. Vamos dar uma olhada nos cidadãos. Eles também mudaram. Eles também atualizaram. Olha eles aí. Estão mais coloridos, né? Dá para ver nitidamente uma atualização. Alguns estão com maletinha. Tem que saber quem é quem. Estudante. Crianças também agora estão. Antigamente a gente não via as crianças. Anteriormente. Agora nós as vemos. Então a gente pode ver as crianças. Olha aí. Que fantástico. Criança indo para a escola. Criançada indo para a escola. Coisa linda, né? Coisa linda. Centro de logística. Centro de logística. E a nossa obra. Propriamente dita. Como é que está a estrada aqui? Está quase pronta. Olha só. Foi bem rápido. Bem rápida a construção. Bem rápida. Isso é realmente bom. Está com muito veículo parado, senhor. Talvez nem tanto. Aqui tem muito veículo parado. Embora ele esteja com muita obra. Transportador a 0%. Transportador a 0%. Está faltando alguma coisa. Até trabalhadores, né? Bom. Talvez seria bom já começar a construir um prédio. Esse aqui talvez. Para dar um pouquinho mais de pressão. 25 aqui. A gente pode chamar. 5 especialistas talvez. 5 do bloco soviético. Temos 40. Ok. Aqui nós temos 42. 46. Temos que fazer mais um prédio. É para já. Mais um prédio. Eles estão com muitas obras. Eles estão com muitas obras. Eles devem fazer a torre primeiro. De transferência. Certo? Nós temos duas torres aqui. Talvez não seria necessário essas duas torres. Mas. Tem uma engenharia toda aqui. Tem a rua para passar. Né? A gente vai respeitar. Essas situações. Vamos resolver alguns trechos menores. Aqui nós temos trechos pequenos. Esse trecho aqui é até grandinho. Mas bom. Vamos considerar um trecho médio. Trecho pequeno. Aqui já é. Aqui já é onde a gente vai trabalhar. Aqui já é onde a gente vai fazer. Fazer a obra. Vem até aqui. Ótimo. Perfeição. É isso que eu queria. Ótimo. Será que a gente precisa de mais um escritório de construção? Eu acho que não. Eu acho que esses dois estão dando conta. velocidade máxima. Eu acho que esses dois estão dando conta. Aqui a gente poderia asfaltar também daqui a pouco. Para adiantar um pouquinho o serviço, né? Poderia ter uma rua aqui também. Anteriormente tinha. Essa rua seria legal também asfaltar. Bom, a gente não vai asfaltar tudo ao mesmo tempo. Essa aqui já é uma bela obra. Já é uma belíssima obra. Já vai ocupar bastante os nossos escritórios de construção. As máquinas estão chegando. Até que a gente está mantendo uma certa velocidade boa. Essa obra tinha que andar um pouquinho. Cinema. Escritório de logística. Ótimo. Ótimo. Vamos tentar trabalhar com o escritório de logística? O quê? A gente tem que encontrar agora o nosso monster. Monster. Monster agora ele vai trabalhar aí neste local. Vem pra cá. Nice. Ok. Cronograma. Ele está nessa linha. Vou tirar da linha. Tiramos da linha. Vou baixar um pouquinho a velocidade só para a gente poder... Poder... Fazer... Fazer a... A situ... A... A gente poder criar a nossa tab... Não vou dizer. Bom, me fugiu a palavra agora, mas a gente vai fazer. A palavra vem em inglês e aí sobe. Em português. Mas tudo bem. Não tem problema. As atribuições do nosso escritório de... De distribuição. Ele vai receber um veículo agora. Eu espero que tenha funcionado. A transferência do veículo para cá. Mas, bom. Vamos tentar. Todos os veículos relacionados. Aqui. Pronto. Está aqui. Set de distribuição. Adicionar conexões. Vamos conectar aqui. Ótimo. Carregar. E aqui. Descarregar. Até agora é simples, né? Mas se a gente só vai carregar aqui... Quando eu tiver... 30%? Acho que é muito, talvez. 20%. Porcentagem da distribuição. Destinação. A gente tem que fazer isso aqui funcionar direitinho. Chegou o nosso monstro. Né? Estaciona aí, filhão. Estaciona aí. Fica aí um pouquinho. A ideia é essa. Que ele fique. Nós estamos a 2% aqui. Eu queria que a gente tivesse mais. Certo? Eu acho que a gente pode aumentar a produção de madeira também. Só temos dois trabalhadores. A gente poderia aumentar um pouquinho o número de trabalhadores aqui. Também. Mas a gente está construindo os prédios. Isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Velocidade máxima. Estradinha. Ótimo. Com toda a estradinha feita, a gente começa a obra da mina. Né? Falta bastante estradinha. E aí, começando a obra da mina, a gente faz a estrutura que envolve a mina até chegarmos a... A estação de processamento de carvão. Com o carvão processado, a gente ou joga para a venda, né? Ou joga para a nossa usina. Claro, a usina vai ter sempre. A usina tem que ter sempre. Joga para a venda se a gente tiver muito excesso. A mesma coisa a gente vai fazer com a madeira. Ótimo. O cinema já está funcionando. Número de funcionários. Cinco, talvez não seja tudo isto, né? Número de funcionários. Dois. Visitantes na frente. Quatro funcionários. O que está faltando? A construção está sem energia. Isso é grave, né? Isso é grave. Então a gente vai fazer pausa. A gente vai fazer um buraco aqui na construção. A gente vai fazer uma chave. E a gente vai desviar essa energia. Cancela esses dois fios. Interruptor. Aqui não seria bem útil. Acontece que ele tem que... Vai ter que ficar por aqui. Interruptor. Perfeição. Fio até aqui. Ótimo. Fio continua para cá. Ótimo. E agora a gente faz uma substitação. Pode ser por aqui. Pode ser por aqui. O ideal seria ser que ela fosse até aqui assim. Para oferecer eletricidade para toda a região, né? Mas eu gosto de manter elas... Periféricas. Bota ela aqui. Para que não fique entrando fio no meio da cidade, não é legal. Perfeito. Projetinho. Seis mil dólares. Ótimo. Ótimo. Agora sim. Agora sim. Cinema tem energia. Visitantes. Quatro funcionários. Oitenta visitantes. Está muito, né? Dois. Cinquenta e cinco visitantes. Dois funcionários. Está ótimo. Está perfeito. Construímos a quadra de tênis. Olha que fantástico. Visitantes em frente. Funcionários. Funcionários ausentes. Ok. Muita gente esperando. Talvez uma outra quadra de esporte aqui do lado seria necessária, né? Se a gente... Talvez desse para construir aqui nesse espaço. Não tênis, mas um futebol aqui seria ótimo. Ficaria fantasticamente bem encaixado aqui, né? Ou então tênis também. Fazer três tênis aqui. Vai ficar melhor ainda. Tentar alinhar direitinho com as ruas. Três quadrinhas de tênis. Até para os turistas é legal. Está com muito veículo parado aqui, né? Aqui não era prédio, na verdade. O prédio é aqui. Faça esse prédio. Faça essa quadra e essa também. Muita obra. Fonte de trabalhadores está vazia. Será que a gente está perdendo muito trabalhador? 40 de 51. 51. Não parece que a gente está perdendo muito, não. A usina está funcionando bem. A gente tem que ter mais trabalhadores, né? Mas agora está de boa. Construíram a torre. Já estão fazendo... As esteiras para levar a Brita com o Ascalho, né? Até essa construção. E aí vai começar a obra... Da nossa... Do nosso... Do escritório de construção de... Trilhos. Vamos construir com rubos esses pequenos trechitos. Como a gente faz. Agora eu acho que a gente já tem um trecho maior até a mina. Vamos verificar. Ótimo. Escritório de construção. Imediatamente. Muitos veículos parados. Muitos veículos parados. Aqui, principalmente. Não pode, né? Não podemos. Temos muitas obras para serem feitas. Aqui só jogam dois, né? Número atual de visitantes. Zero. Ah, podem jogar quatro. Zero de visitantes. Tem funcionário aqui, mas não tem gente vindo jogar. Agora chegou um... Quatro. Ok. Formaram duas duplas. Agora tem... Nice. Começar essa obra é muito importante. Dois e quatrocentos. O dinheiro está se esgotando, como os senhores podem ver. Né? A gente está perdendo dinheiro. Mas a gente vai começar a ganhar. Não estamos muito longe de chegarmos até a nossa mina... De carvão. E nem de começarmos a produzir os trigos. Então vai ser uma produção simultânea. Daqui a pouco a gente vai poder também fazer o hotel. Né? O turismo vai ser... Alguma fonte de dinheiro para nós. Em alguma medida. Né? A gente vai ganhar um dinheirinho com o turismo. Será que dá para a gente colocar alguma atração turística por aqui? Carrossel. Até que dá para ele entrar aqui, hein? Olha aí. Do lado da escola. Não pega bem não, né? Do lado da escola? Será? Vamos fazer? Será que tem menor? Restaurante. Tem muita atração. Tem a torre. Torre não, maluco. É... Roda gigante. Café beach bar. Café de praia, né? Seria legal colocar na praia. Piscina indoor. Também ficaria bem legal. Seria bom para os nossos habitantes também. Tem aquecimento? Tem. Tem tudo, né? Duas estrelas. Concreto, cascalho, aço, tijolo. Acho que dá para a gente construir. 37 toneladas de tijolos. 700 dias úteis. Carrossel. Do lado do hotel seria fantástico. Do lado do hotel seria melhor. Esse carrossel indoor aqui seria melhor do lado do hotel. Aqui está ótimo para ele. Do lado do trem, né? Mas é a vida. Vou lá e ele bem aqui. Tem aquecimento, mas não tem eletricidade. É o que me parece. Talvez esses prédios também não tenham eletricidade, né? Isso a gente vai verificar. Bom, minha gente. Eu vou ficar por aqui, senão a gente não para de jogar. Hoje, domingão. Atualização também, né? Episódio gigante. Eles já estão indo no cinema. Ótimo. Próximo episódio, a gente vai atacar a construção da mina. Estamos traçando o caminho de chegada até a ela, né? A gente vai chegar lá. E a gente vai começar a construção da mina. Depois tem carrinho descendo aqui do lado. Até construirmos a nossa usina de carvão. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço. E até a próxima. Fui.